Oi pessoal, nós estamos aqui no Salão Verde, vocês podem ver aí, estão sendo montadas as cabines de votação para a próxima segunda-feira, quando nós vamos ter aqui a eleição do presidente da Câmara e da mesa diretora. É uma eleição muito importante, porque se nós ganharmos, nós vamos ter uma garantia de uma Câmara independente. Se ganhar o Arthur Lira com apoio do Bolsonaro, ao contrário, nós vamos ter uma Câmara dirigida pelo Palácio do Planalto. E não é à toa que o Palácio do Planalto está jogando tudo, oferecendo emendas, oferecendo cargos, oferecendo vantagens para que o seu candidato seja eleito. Nós vamos resistir, os partidos de oposição estão unidos, nós estamos unidos com outros partidos de centro-direita, em torno do Baleia Rossi, porque é possível ganhar. Nós estamos trabalhando para ganhar, nós queremos fazer uma Câmara independente.